Fala galera oficiada em futebol, beleza? Eu sou o Eric e o vídeo de hoje vai ser contando um pouco da história de um dos maiores zagueiros do mundo que os famenguistas e corinthianos conhecem bem, o zagueiro Carlos Alberto Gamarra. Vamos ao seu vídeo. O nome dele foi em homenagem ao Carlos Alberto Torres, lateral direito e capitão da seleção brasileira na Copa de 1970. E no início da carreira ele jogava de volante, mas o técnico brasileiro Carpegiani viu que ele seria pão de soco como zagueiro e colocou o Gamarra como zagueiro e deu certo demais. E ele nunca mais voltou para a volância. Por que ele era considerado um grande zagueiro? Porque ele não gostava de fazer faltas e ficou muito conhecido pela grande expulsão, o que era muito necessário já que ele só tem 1,80m. Para um zagueiro é uma altura baixa, mas ele compensava na impulsão e na inteligência futebolística. Ele tinha visão de jogo e conseguia interceptar jogadas promissoras de gol. Ele não gostava de fazer falta, por isso nunca foi expulso. Só tomou 10 cartões amarelos na carreira e jogou 3 copas sem fazer nenhuma falta. Por quais clubes passou? Serra Portenho, Independente, Serra Portenho de novo, Internacional, que ele ficou de 1995 a 97, aí depois ele foi para o Benfica, ficou até 98, aí foi para o Corinthians, ficou até 99, aí foi para o Atlético, ficou só até 2000, foi para o Flamengo, ficou até 2002, aí foi emprestado por AEK Atenas, entre 2001 até 2002, foi vendido a Inter de Milão, onde ele ficou até 2005, aí foi vendido para o Palmeiras já em fim de carreira, 2005 a 2006, e encerrou a carreira no Olympia, em 2008. Títulos Como jogador, ele ganhou pela Internacional e a Copa da Itália de 2005, pelo AEK Atenas, a Copa da Grécia de 2002, pelo Flamengo ele ganhou a Copa dos Campeões em 2001 e o Campeonato Carioca em 2001. Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de 99 e o Campeonato Brasileiro de 98. Pelo Inter, Campeonato Gaúcho de 97 e o Torneio Mercosul de 96. Pelo Serro Portenho, ele ganhou o Campeonato Paraguaio de 92 e 94. Prêmios Individuais Ele ganhou o Vultibolista Paraguaio do ano 1997 e 98, Seleção da Copa do Mundo da FIFA de 98, Equipe Ideal da América do Sul de 95, 96, 98, 2000 e 2005, Prêmio Crack do Brasileirão de 2005, jogando já pelo Palmeiras, né? E bola de prata do Campeonato Brasileiro, 95, 96, 98 e 2005. E só uma curiosidade, ele foi visitar o Ronaldinho Gaúcho na prisão, porque o Ronaldinho tava preso no Paraguai, né? O Gamarra mora no Paraguai, é do Paraguai. Tchau, galera! Esse foi o vídeo. Vai lá no Instagram da Asus Fashion, arroba Asus Fashion Oficial, e no Instagram do Calçando A Chuteiros, arroba Calçando Underline, As Underline, Chuteiros Underline, OFC. Tchau! Achei o outro vídeo! Achei o outro vídeo! Obrigado.